Pessoal, vamos falar sobre o governo da Argentina, que depois dessas primárias, que realmente foram muito ruins pra eles, parece que cinco ministros pediram demissão lá, vamos entender essa história, porque não é tão ruim quanto o pessoal tá pintando também não, tá? Essa notícia foi sugerida por comedor de casadas Don Capistão, Luiz Gama Libertário e manifestação home office da Terceira Via. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Alberto Fernandes, vocês sabem, a gente já falou sobre isso aqui em vídeos aqui, já falamos também lá no Visão Libertária, ele sofreu uma derrota catastrófica nas primárias argentinas, como vocês sabem, as primárias lá, não é eleição ainda, a eleição vai ser em novembro, e essa eleição agora não é eleição pra presidente, então o Alberto Fernandes em si, ele não está correndo nenhum risco, ele vai continuar, a eleição agora é para a Câmara dos Deputados, então um certo número de cadeiras da Câmara dos Deputados e do Senado é trocada agora, e o que tá pintando é justamente que a oposição vai crescer muito. Veja, mesmo com este aumento da oposição, o Alberto Fernandes vai continuar com maioria no parlamento, por quê? Porque na última eleição ele elegeu um monte de gente favorável a ele, e lembra, não são todas as cadeiras que estão sendo trocadas agora, só uma parte delas, então ele ainda vai continuar com a maioria no Congresso, porém, com tudo isso, foi uma indicação muito ruim pra ele, mostrou que a popularidade dele caiu, que o argentino médio não está mais satisfeito com o governo, e certamente ele não vai ser trocado agora, mas aumenta muito a chance dele não ganhar a próxima eleição, que será em 2023 lá na Argentina. A gente já falou sobre isso, a frente lá dele, a aliança peronista, teve 30% dos votos, o pessoal do lado do Macri, o PSDB de lá, teve 40%. A coisa mais positiva nessa eleição foi o Milley ter chegado com 13% de votos, que é uma coisa fantástica, ou seja, fazendo sombra aos dois principais aqui que estão na disputa lá da Argentina, e lembra, ele está entrando agora como deputado, pode ser que em 2023 ele entre como candidato a presidente. Não seria nada absurdo pensar nisso daí, mas é lógico, ainda tem muita água pra rolar, temos que ver como é que vai ser essa eleição em novembro. Bom, uma coisa importante de ressaltar disso daqui é que muita gente fala assim, caramba, cinco ministros pediram demissão, como se o governo agora está quase desmanchando, não sei o que lá. Pessoal, também não é assim. O que está acontecendo aqui? Os ministros colocaram o cargo à disposição para, caso o Alberto Fernandes queira colocar novos ministros, fazer uma mudança grande, visando ter mais apoio para a eleição de novembro, porque lembra, essa eleição ainda não valeu nada, foi só a primária, é uma coisa que não existe aqui no Brasil, eles tentaram fazer um negócio parecido com os americanos, que fazem as primárias democratas e republicanas e coisa e tal, mas na prática, lá na Argentina, a ideia da primária lá seria decidir quem é o candidato, mas na prática, lá na Argentina, já se sabe quem é o candidato de antemão, então a primária virou quase que um teste da eleição, uma validação da eleição antes do tempo. De qualquer forma, essa derrota foi sentida. Então, o que os ministros fizeram? Eles entregaram o cargo, caso o Alberto Fernandes queira trocar um deles, ou todos eles e coisa e tal, para tentar dar um up lá no governo dele, tentar mudar, ou pelo menos mitigar esse problema até a época das eleições, ele fica à vontade para fazer isso. Ou seja, isso daqui não é uma coisa tão ruim, não é tipo assim, as pessoas estão abandonando o cara. Não é isso, ele pode simplesmente não aceitar a renúncia dessas pessoas, elas vão continuar no ministério e coisa e tal. Eles quiseram justamente dar essa liberdade ao Alberto Fernandes para ele refazer, fazer uma reforma, enfim, tentar mexer alguma coisa para ver se melhora na eleição em novembro. O fato, porém, é que eu não acredito que isso resolva, porque o fato é que o grande baque que ele sofreu foi justamente das medidas impopulares, tanto na economia quanto na pandemia. Ele tentou adotar aquela cartilha populista de não vamos fechar tudo, proibir demissão, não sei o que lá, mas o que isso causou? Isso causou a destruição da economia deles completa, um aumento enorme na pobreza, e muita gente viu esse problema. percebeu que o problema foram as decisões erradas tomadas por ele na pandemia e na economia nesse meio tempo. É o que eu falo pra vocês, a esquerda tá condenada. Houve um retorno, ou seja, a esquerda fez de tudo pra tentar voltar o poder de qualquer jeito. Fez isso na Argentina, fez isso na Bolívia, fez isso nos Estados Unidos, tá fazendo isso num monte de lugar, vai fazer isso no Brasil, vai tentar de tudo pra recuperar o poder, por quê? Porque muitos ainda acham que, ah não, a culpa lá na Argentina era do Macri, ou a culpa aqui no Brasil é do Bolsonaro, ou a culpa nos Estados Unidos era do Trump, e da direita tá crescendo tanto. Mas não é, essas pessoas são consequência. O público tá se voltando pra direita devido à informação descentralizada e distribuída, e isso eles não conseguem atingir. Então a grande coisa que tá acontecendo aqui é isso, a esquerda tá lutando bravamente pra tentar voltar até a relevância, e não tá conseguindo. Mesmo quando conseguem pegar o poder de volta, não conseguem pegar apoio da população. E a tendência, gente, é isso daí. Ah, pode ser que ano que vem entre alguém de esquerda, entre, sei lá, o Dória ou alguém do MBL na presidência. Acho pouco provável, mas pode ser. Agora, não importa. O que importa é o longo prazo. E o longo prazo que interessa é a luta do indivíduo contra o Estado. É isso que importa, no final das contas. O Estado vai sempre entender o socialismo. Mas cada vez mais o Estado tá sem apoio da população pra isso. Tá aquela grande máquina pública estatal querendo ir mais pro socialismo, querendo ir mais pro progressivismo, e a população que dá a base, que acaba sustentando essa coisa toda, não tá comprando essa ida em direção ao socialismo. Isso pessoal precisa prestar atenção, porque é melhor eles continuarem roubando um pouquinho. Se eles insistirem nesse negócio de roubar muito a sociedade, eles vão acabar sendo despachados por ela. É isso daí. A esquerda na Argentina tem um problema. Eles têm um problema sério mesmo. Vamos ver como é que isso vai sair lá. Isso é uma coisa muito importante, porque isso dá também uma visão nossa sobre essa situação aqui no Brasil. É o que eu falei. A esquerda vai tentar de tudo ano que vem pra tirar Bolsonaro do poder. Pode ser que consiga? Pode até ser que consiga. Mas é o que eu acho que isso não faz diferença no longo prazo. No final das contas, eles estão achando que Bolsonaro é o culpado do problema. Não é. Bolsonaro é a consequência da mudança de mentalidade muito mais profunda que está acontecendo na sociedade brasileira e no mundo todo, de forma em geral. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.